para ela crescer. Bom, acho que o papo está excelente. A gente já está indo olhar para a nossa última pergunta aqui, que eu faço geralmente para todos os youtubers. Qual é a sua visão de mundo para o Bitcoin em 20 anos? Aí você se concentra aí e pensa em 20 anos. Não sei se você já viu aquele filme Minority Report com o Tom Cruise, que os carros voam e as telas são totalmente touch, BR. Mas aí você se concentra nesses 20 anos. Você acha que o Bitcoin vai ser reserva de valor? Vai ser unidade de conta? Ou seja, as pessoas vão utilizar para comprar qualquer coisa? Como o Bitcoin vai impactar a sociedade? Enfim, tenta fazer uma imagem mental dos 20 anos do Bitcoin, daqui 20 anos do Bitcoin, como ele vai impactar na sociedade? Cara, é muito difícil a gente tentar prever o que vai acontecer. Afinal, em 90, 2000, falava em carros voadores em 2000, 2020. Nós estamos em 2020 e estamos longe de construir um carro voador, né? Mas é muito doideira isso. Já tive várias teses, várias ideias sobre o que vai ser daqui a muito tempo. E, cara, talvez a gente possa estar utilizando o Satoshi, unidade de conta. Não sei se... A gente fala muito da questão da nova ordem mundial também, questão da gente ter visto acontecendo desde a época das colônias e tal. Então, trocou. As potências mundiais trocaram. Hoje nós temos o dólar. E vai saber se daqui a um tempo o dólar não vai perder justamente para a filosofia justamente do etos, da descentralização para o Bitcoin de fato, onde a gente utilizaria Satoshis e não de fato Bitcoin. Porque daqui a 20 anos o Bitcoin, porra, para mim vai estar valendo... Vou falar mais que um milhão de reais para ficar tranquilo, porque eu tenho a certeza que isso vai acontecer se a gente for pegar em Halvins. Em 2000 a gente está em 3, 6 hoje, vai cair em 3 para o ano que vem, depois vai para 1, depois 0,70. Em 2040 e poucos a gente vai estar com 0,01 Bitcoin, 0,09, 0,01 Bitcoin sendo com recompensa nos mineradores. Então a oferta vai ser muito menor. Acredito que o preço vai estar muito mais exponencial. As pessoas já vão estar olhando mais para isso, já vai estar mais uma adoção mais completa. Então ou a gente vai estar utilizando de fato Satoshis em questão de pagamentos e pagar coisas com Bitcoin, um Bitcoin igual a um Bitcoin. Isso na prática a gente vai ter que ver a evolução acontecer ou os governos vão utilizar o próprio Bitcoin para emitir as suas CBDCs ou as suas moedas, no caso, com um lastro em Bitcoin. Então acredito que talvez isso possa acontecer mais rápido e nos governos se adequarem a esse modelo de que, beleza, antigamente a gente tinha um padrão ouro, agora a gente tem justamente um padrão Bitcoin, onde as moedas vão ser lastreadas em Bitcoin para a gente emitir esse valor no mercado. De certa forma, o Bitcoin nesse quesito já faria uma transformação enorme na humanidade em questão de a gente perder valor. Hoje, se a gente segura dólar, se a gente segura real, se a gente segura qualquer moeda fiduciária, estamos perdendo valor porque isso não tem lastro real, a não ser a nossa confiança que aquilo vale alguma coisa, que o governo carimba aquilo e fala, isso vale 10, vale 20. Então a gente confia naquilo e gasta aquilo com essa exposição. Mas o valor daquilo não tem, a gente perde valor ao longo dos anos, desde o 94 real e foi implementado, a gente vem perdendo valor, já perdemos mais de 90% de valor do real. Isso se a gente tem um padrão junto com uma moeda que é escassa, que ela é desinflacionária, que não causa o Bitcoin, nós poderíamos ter esse lastro acontecendo. Vai depender muito do que vai ser, do que qual que vai ser as posturas dos governos, acredito que não tem como parar isso mais. Eu não romantizo tanta descentralização hoje, acredito que tem muita romantização por causa de, ah, vai ser tudo descentralizado, vai governo não sei o que, uma coisa mais anarco assim, capitalismo. Eu não acho que aconteça de fato, por quê? Porque hoje, cara, é difícil você rodar seu próprio nó, não é qualquer pessoa que vai querer rodar o seu próprio nó, não é qualquer pessoa que se interessa por esse mundo e vai querer saber como é que funciona isso. Claro que conforme a tecnologia vai evoluindo, a gente vai ter equipamentos mais rápidos, mais baratos sendo construídos para rodar o nó de uma forma muito mais fácil. Hoje, para rodar o nó de Ethereum, porra, precisa de armazenamento gigantesco. Daqui a um tempo, a gente pode ter um pen drive, sei lá, com armazenamento gigantesco, você consegue fazer uma coisa muito mais rápida, mais tranquila, porque a tecnologia foi junto. Então vai depender muito de o que vai ser construído daqui para frente. O mundo totalmente descentralizado é difícil, mas é o consenso que a gente tenta atingir como humanidade. Então, cara, é isso. Ou esse padrão, hoje a gente vai estar utilizando o Satoshis, menos o próprio do Bitcoin, a gente vai estar gastando ali em Bitcoin, e, no caso, em Satoshis, porque o valor do Bitcoin acredito que vai estar muito alto nesse momento já. Show. É, realmente, ainda tem muita coisa para acontecer. Sua opinião vai muito do que alguns outros youtubers também dizem, que, enfim, tem algumas ilusões aí romantizadas, outras também, tem outras coisas que podem sim vir a acontecer. Bom, Lucas, queria agradecer pela sua presença aqui no nosso humilde YouTube da YDX, recebendo suas ideias. E se gostou do bate-papo, não deixa de deixar o like, se inscrever no canal, entrar no canal do Lucas também, deixar a sua inscrição lá, e a gente se vê numa próxima ocasião. Tá certo? Obrigado. Valeu. Fechou, mano. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.